Wilson da Silva Suportei Seus erros e seus defeitos Eu aceitei Por amor ao nosso fim Eu vi você partir Sem lágrimas no olhar Não parou nem pra pensar Ao menos um pouco em mim Foi você quem quis assim Quis ver o nosso fim Meu coração sem direção Só tive que aceitar Esse teu vai, vem Faz da tua vida o que te convém Já parei pra decidir Pra mim já não dá mais Quero deixar assim Como está Cada um a sua história A sua vida Seu próprio destino Quero continuar assim Como está Cada um a sua história E a sua vida Seu próprio destino Juraste-me amar Foram promessas Foram promessas falsas Se teu vai, vem Se teu vai, vem Faz da tua vida o que te convém Já parei pra decidir Pra mim já não dá mais Pra mim já não dá mais Quero deixar assim Quero deixar assim Como está Cada um a sua história A sua vida Seu próprio destino Quero continuar assim Cada um a sua história Cada um a sua história Quero deixar assim Quero deixar assim Como está Melhor deixar assim Melhor deixar assim Vou continuar assim Vou fazer a minha própria história Sabatinho para os sonhos Sabatinho para os sonhos Para os sonhos Sabatinho para os sonhos Tive a minha história Após emoções